Fala ai que fala o meu mais no vídeo E ai GTEA Não acreditei de verdade não GTEA assim como GTEA assim Eu achei Mas ficou bem legal Vou dar o cheiro dessa bicicleta Vai ficar velho com essa bicicleta Vou mandar colar Aqui Assim Tem como empinar Ah empina Mãinha Tá aí né ela dormindo Tava não era na minha cama Safadinha O que foi? 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 Ele quer treta? Vamos lutar então Vamos ver aqui Toma Olha o filme tem Caiu Toma Vamos ver Vamos ver Vamos ver E ai galera Vamos ver Vamos ver Deixa o like de vídeo Se eu ver como foi escrito Enfim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é o que é a minha Tá pensando? O que é isso? O que é isso? Deixa assim. Só barulho na mão. Estou descrubindo o canal aqui. inflammation. Eu não sei pra onde nós vai. Vai ter uma arma aí? Agora vai vir, agora você vai vir, não, fora aqui, agora deixa eu pegar, eu mostro que Ai galera, ai galera, ai, 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 ai Ai meu, eu não vou fazer isso, eu vou fazer esse negócio Não vou correr Ai, que manada Dá um pulo Vou não fazer isso Ah, você não cai Ah não Eu não tenho que mergulhar, eu não mergulhava assim Não, eu não vou Eu não sei muito, eu não sei Ele já cansou Pronto, agora deixa o like agora Ah, tu é uma montanha lisse Eu tô falando Ah Eu peguei aqui a moto Eu peguei aqui, eu peguei aqui Eu peguei aqui, eu peguei aqui Eu peguei aqui, eu peguei aqui Ai... Não cabe. Agora eu vou embora. Tá mais rápido. É bom. Tá mais rápido. É bom. Não vai lá. Tá mais rápido. Não vai lá rápido. Não vai lá rápido. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.